Nem todas as mortes de advogados foram esclarecidas pela policia. Uma delas é a de Henrique Fortes dos Santos, assassinado a tiros em 11 de outubro de 1997. A poucos metros da delegacia de Vilar do Estéreo Spa exemplar e muito querido pela comunidade de Nova Iguaçu, Henrique trabalhava no escritório de João Bosco Onheld, preso durante a operação camisa preta, defagrada pelas polícias civil e federal para desarticular a quadrilha de Arnaldo Pinto de Medeiros, UE, chefe do tráfico de drogas no Morro do Adeus. Segundo amigos de Henrique, ele não tinha envolvimento com o crime organizado. Estava decidido a deixar o escritório de Onheld. A polícia não descarta a possibilidade de ele ter sido morto como queima de arquivo. No dia de sua morte, ele disse que iria defender duas pessoas que haviam sido presas. Foi emboscado logo depois. Amigos e familiares de Henrique enviaram um manifesto ao extra, no qual exaltam o advogado. O nosso querido e respeitado doutor Henrique, assassinado no exercício de sua profissão, que exercia com dignidade e respeito à ética, pessoa benquista na comarca, é merecedora de toda a nossa solidariedade, diz o manifesto, que pede para que a polícia esclareça o que levou Henrique à morte. A Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, criada depois da morte da diretora de Bangu 1, que investigou a lista elaborada por Sidneya de Jesus, chegou a suspeitar que pelo menos quatro dos 22 advogados, que tiveram sua atuação como pombos-correios de traficantes confirmada, podem ter tido seus estudos em faculdades de direito financiados pelos bandidos. A lista de Sidneya é um relatório de entrada de advogados em Bangu 1, num período de três meses. De acordo com um membro da OAB que participou das investigações, pelo menos um entre os quatro advogados, cujos nomes foram mantidos em sigilo, é suspeito de ter seus estudos financiados pelo traficante Renaldo Pinto de Medeiros, o I. A Comissão Especial criada pela OAB do Rio para investigar as denúncias de envolvimento de advogados com o crime organizado pediu ao Tribunal de Ética da Ordem a suspensão preventiva de 18 advogados, sugerindo ainda que fosse adotado um sistema eletrônico de revista para esses profissionais em todos os presídios do Estado. As conclusões do relatório preliminar informaram que pelo menos dez pessoas usavam 13 carteiras canceladas de advogados para garantir o acesso aos presídios do Complexo de Bangu. Um cúmplice de UE que sequer era formado em direito usava quatro carteiras canceladas. O estagiário, no entanto, tinha número da OAB e visitava constantemente o traficante em Bangu um de acordo com a comissão, sete inscrições canceladas estavam sendo usadas por pessoas com que não foram identificadas durante as investigações. Os processos estão em andamento no Tribunal de Ética da Entidade e um advogado já foi expulso da OAB e a R. J. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.